Presidente da República, o governo atualiza o pagamento do Hospital Sira e Arreliu. O governo está no acordo com o paciente Timorã. O governo está no acordo com o paciente Sira e Arreliu, o tratamento do Hospital Sira e Arreliu. Primeiro-ministro Pablo Alde, o primeiro-ministro, a decisão de alocar esse pagamento. O governo está no acordo com o paciente Sira e Arreliu, o tratamento do Hospital Sira e Arreliu.